Mais Algarve O Algarve num clique Esta artéria terá o nome de Dr. Fernando Pádua Estamos hoje aqui para descerrar esta placa Para de alguma forma perpetuar a memória deste grande homem Espero que se sintam orgulhosos do avô Sentir-se-ão certamente da nossa parte Agradecemos e registramos aqui este depósito Obrigado Esta homenagem é reconhecida e sentida e agradecida Por mim e pela família Muito próximo de Faro existe um leite de um rio O Rio Seco, como lhe chamam a gente Que é tido e havido como a principal sede de mouros e mouras encantadas Nos abordores daquela cidade João Pires foi um industrial e comerciante de vinhos Natural de São Brás de Alportel Que faleceu em Faro a 11 de Março de 1932 Com 56 anos de idade Foi um dos mais ativos e empreendedores comerciantes de vinho do Algarve Cuja marca João Pires, criada em sua homenagem Ainda hoje é uma das mais apreciadas no mercado português Vamos proceder à cerimónia de inauguração da placa toponímica Dedicada ao professor Joaquim Vaz Comprar o livro da família José Afonso Pinto Estamos aqui hoje para inaugurar este Parque Infantil de Lazer da Igreja O Rio Seco, o Rio Seco, o Rio Seco, o Rio Seco Mais Algarve O Algarve, num clique